Olha só essa notícia, uma equipe da Polícia Militar em Manhuaçu foi acionada para uma ocorrência especial na área rural da cidade. Os PMs foram conhecer a Nicole e entregar alguns presentes arrecadados por meio de doações. Mas essa história começou alguns dias antes, viu? Foi durante um patrulhamento na área urbana pelo bairro Bom Pastor, onde a equipe ajudou uma gestante em trabalho de parto que precisava chegar ao hospital a tempo para ter a Nicole. Vamos ver uma entrevista do cabo da Polícia Militar. De imediato a gente acionou a Giroflex, sirene e o trânsito estava um pouco agarrado à cidade, de forma que nós realizamos balizamento e melhor localização, melhor parte da cidade que a gente poderia acessar mais rápido o hospital. Chegamos lá, bem, graças a Deus, e ocorreu tudo bem, conseguimos dar o apoio. E a Adriana deu à luz a pequena Nicole, muito linda. Graças a Deus está tudo bem. E dias atrás, o que é o mais importante, que é o reconhecimento por parte da comunidade do nosso trabalho. Isso é o que faz valer a pena. Dias atrás, ela entrou em contato com o programa da Polícia Militar na Rádio Mano Assumo, Luiz Nascimento, procurando saber lá quem que foram os policiais que teriam ajudado naquela ocasião. Aí isso chegou até nós, né? E hoje nós viemos aqui fazer uma visita para conhecer a Nicole. Isso é muito gratificante para nós. Obrigado. 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 Obrigado.